Mas tem umas 4 assim que ficou legal Agora olha, tá na hora de embarcar Essa turma aqui tá indo pro Panamá É a primeira leva, turma das 6 horas da manhã Aqui tem palmeirense aqui ou não? Tem palmeirense? Palmeiras, então Palmeiras é Já tá jogando no interior, joga em Prudente né? Vamos lá, deixa eu fazer umas perguntinhas então Deixa eu ver aqui, começar por quem? Esse daqui é o primeiro sempre aí ó Tiagão, fala aí Jogou em que time? Fala de alguns senseis que encheram o saco aí Fala aí de alguns senseis O sensei que me marcou com o Shikawa Foi o Nakashima também, o tio Armando Tem Caldeira Toda essa galera aí que me ajudou a trabalhar Eu tô onde tô agora Valeu rapaziada Fala de algum sensei aí que marcou Magem Grande Paulista Fala de algum sensei aí Sensei? É, de algum sensei que marcou Encheu o saco Só o senhor Sato só Satão Leva a porrada dele todo dia Fala aí Fala aí ó Alguns senseis aí que deram trabalho pra você Shimizu Sato Shimizu Sato E o Sato não te aguentava não? Oi? Sensei Sato Eu que aguentei o sensei Tá bom Filata fala aí Oi Alguns senseis Seu Sato Ferreiro Carreiro Valdez Madruga Muniz Só Cubana Monte de Cubana aí Olá Pedro Oi tio Fala aí alguns senseis aí antes de ir embora Tive vários hein tio O meu Tio Armando Satão O mais chato era o Armando É Tio Armando pegava no pé bastante hein tio Valeu a pena né Valeu a pena Lucas O tio Tive três Tive o Madruga O Sousa E o Satão Esses ajudou eu bastante Fala Alain Lembra aí de algum sensei Já teve o Norris O Muniz Norris Muniz Satão Tio Armando Armandão também Passou com o Armandão Fez eu correr pra caramba É Aí já falou Quem mais que ainda não falou ainda E o Doutor Hugo aqui Você lembra aí Sensei Alecão Sensei Alecão De Maringá De Maringá Opa Magalho Aí ó Esse é Sensei só japonês mesmo né É japonês mesmo Dá um tchauzinho aqui pra turma Tchau 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 Bom jogos lá hein É nóis Bom Você vai depois não é isso? É É nóis Tchau Tchau Olá tiozão Valeu Trazer a taça hein Trazer a taça aí Gostei de ver Bom jogo lá hein Obrigadão Boa viagem Alô Bom jogo lá Obrigado Bom jogo aí tchau Valeu rapaziada Bom jogo Valeu 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 Tio Até mais Bom jogo Boa viagem Boa viagem Ô você jogou aonde? Fala aí Nippon Blue Jays Gomar Carreiro Valdez Ferreiro Todo mundo aí ó Beleza Tchau filhão Tchau Tchau Que rosa Tchau 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 Pedro, boa viagem lá, hein? Obrigado, hein? Abraço pra Tatuí aí, ó. Abraço pra Vargem Grande. Abraço pra La Sattuba aí. Abraço pra Tatuí. Senhor, o carrinho não pode. Desculpa, desculpa. Obrigado por tudo. Paisão? Opa, paisão do Alan. Tchauzão. Esquecendo o malo aí, não acredito. Ô Pedro, esquecendo o malo. Alô, Pedrão. Tchau. Tchau, filho. Olha que coisa bonita, o filhão indo lá, né? Quer fazer o que, né? Mãe do Alan. Alô. Tchau, Alô. Tchau pra vocês. Tchau. Cadê o nome, menino? Ai, Ivana. Tchau. Fica com Deus, viu? Vamos torcer bastantão, né? Tchau. Vamos com Deus. Pai do? Rafael Miranda. O Miranda. O Fernandes, né, agora? O Fernandes. Agora é o Fernandes. É, famoso com o Fernandes. Tá bom. Valeu. Tudo de bom lá pra vocês. E o Jorge só vai meio-dia. Vai... 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 Pela internet vai transmitir direto, viu? Vai no WTC lá no WTC. Vai transmitir o painelzinho? É, vamo lá no WTC. Ah, vai... Na, vamo lá no WTC. Ah, é bem calma, põe, hein? Aí, talvez... Parece que eu também pergunto. Se lembrar... Não. Pronto, essa turma já embarcou. No. O BBN. Tchau Joutuca vai na... Só veio despachar essa turma e ele vai só no meio-dia e pouco. 0,8,9,7,5,2,0,0,0.